e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está criando carros moda de solo galera exatamente isso vamos deixar o novo veículo aí de hoje né atualização de quinta-feira né galera temos um novo veículo aí topzera vamos deixar ele mod galera vamos deixar ele topzera tá então vamos lá para fazer esse método aqui você precisa nascer no bunker tá bom galera eu estou aqui minha restauração no bunker eu nasci aqui e daqui eu vou lá pra arena war tá bom galera o glitch vai funcionar lá na arena war tá bom e chegando lá eu vou mostrar pra vocês o que vocês vai precisar para poder fazer esse método aqui que é solo tá bom galera então enfim aqui pra gente poder ir galera a gente vai é de opressora vai de de buzzard tá bom galera só não vai de teleporte porque senão não vai funcionar lá tá bom galera tem que dar uma setinha pra pra esquerda lá galera e acaba não funcionando se você ir de teleporte para arena tá bom então vou indo pra lá chegando lá eu volto com vocês beleza galera então aqui chegando aqui na arena é vamos tunar o novo veículo galera olha que carro foda mano o carro é muito top na moral eu curti demais certo eu curti demais tá bom então né temos aí esse veículo que está liberado aqui galera no site é legendário acabei de comprar já esqueci é é o ocelote no custe tá bom é da dlc do resort da iman né que é o cassino tá bom então vamos tunar ele tá bom galera ele vai ficar mod aí solo tá bom galera como que vai funcionar aqui vamos entrar no veículo precisa ter né a oficina aqui na parte da garagem da oficina né galera então vamos lá você precisa ter um mecânico aí tá pra você ter a opção aqui de modificar o veículo na oficina tá bom galera aqui dentro da garagem tá do da arena war tá bom então a gente acessou aqui desce do veículo tá bom coloque uma ação tal veja que eu tenho ação aqui do karatê ipá coloque uma ação aí pra você poder deixar esse veículo mod você precisa ter um rc bandido moda de tá pra quem não tem um rc bandido moda de e tem veículos mod você pode usar o veio o vídeo tá que eu postei hoje cedo aí tá bom vou deixar esse vídeo aqui esse vídeo tá é para você criar criar carros mod no final desse vídeo aqui tá bom aí você vai ver ou você olha aí no canal acessa o último vídeo que eu postei né é um método com ajuda de amigo de você passar de um carro para o outro a tunagem esse aqui é para você passar a tunagem do bandido tá para o veículo tá bom frisando que o bandido para você passar o mod né tem que ser um bandido mod então esse bandido aqui é roda bn todo mundo manja que é essas rodas aqui as palitada e tal tem cor tem placa yancton né tem vidro verde e né completão tá bom então como funciona a gente vem acessa aqui o bandido acessou galera não precisa mudar nada tá bom não precisa mudar nada só acessar aqui sair da oficina tá bom volta aqui no veículo e agora a gente vai fazer o que a galera essa parte aqui é um pouco chatinha tá bom é veja que ali em cima tá dando seta para a esquerda né então tá então presta atenção vamos segurar o botão start no xbox one ou options no ps4 a gente vai soltar e seta para a esquerda meio segundo depois solta o botão options né o start e seta para a esquerda meio segundo depois tá bom então vamos lá ó não deu certo veja que abriu o menu tá mas não consegui é dar seta para a esquerda no momento certo tá então vamos lá de novo aí galera ó deu errado voltou para a oficina tá bom não deu tempo no meio do caminho tem que dar uma travadinha e né e acabar livro é sendo expulso do veículo tá então isso acontece bem tranquilo de fazer porém tem que ter uma paciência né então vamos lá sai do veículo se deu errado a gente volta aqui acessa aqui pode sair de novo entra no veículo e vamos fazer o processo aí de novo tá bom segura o botão aqui é start o óbito estiver no ps4 solta meio segundo depois seta para a esquerda tá vamos lá aí galera deu certo tá aí eu fui expulso tá bom o personagem vai sair correndo igual um biruta coloca em primeira pessoa que é o menu de interação faz ação e pronto tá bom galera olha só que demais tá o carro já está moda de tá bom olha lá galera que doido tá então vamos lá vamos colocar a cor do comando do canal que é o los hermanos crazy x tá bom a cor top o scott 13 atualizou todas as cores do comando né os os três comandos aí é que é público está na descrição tá só não tá o comando vip que é só para membros né a pessoa que virar membro aí ela avisa né eu vou saber porque no comentário fica o embleminha não é de membro e aí a pessoa tem o benefício de estar lá no los hermanos vip tá bom que é um comando exclusivo para membros tá então galera aqui é o seguinte olha a cor foda que tá no crazy x crazy x tá na descrição ele é um comando público para todos só é fechado a você entra lá vai lá na descrição acessa tá bom é o link lá da da social e você solicita sua entrada aqui rapidinho o nosso parceiro scott 13 né ele que é o responsável aí pelos comandos aí e cuida aí de dessas paradas para nós aí ele colocou as cor lá que só ele para colocar aquelas parada lá viu galera que pelo amor de deus olha isso aqui tá nem adianta pedir rbg galera porque não vai não é simples assim é um esquema muito louco tá bom olha só que cor foda tá então cola vou colocar a cor do comando tá insana demais ea gente pode colocar o que o pelo ladinho tá bom tem pode olha só galera olha isso aqui puta que pariu na moral é insana demais essa cor tá parabéns scott que cor foda mano galera também não esse aqui é o a não é o x não galera esse aqui é o creio é o é o los hermanos war é o w é o w agora fiquei confuso para que eu vou saber galera vou deixar esse azul outro aqui ó que pra mim ficou insano tá bom e eu vou dar uma tunada aqui nesse veículo e já já eu falo comando certinho que eu até esqueci que comando que ama tá bom vou dar uma acelerada aqui vou dar uma tunagem aqui nele muito louca pra vocês verem como que ele vai ficar beleza e aí O que é isso? Tá bom galera, então olha só que insano que é esse novo carro, muito foda mesmo, vamos descer aqui, eu tô curioso pra saber que comando que eu tô, que eu nem sei galera, tá? É isso mesmo galera, é o Los Hermanos Crazy X, tá bom? Mano, vai lá galera, vale muito a pena você tá aí participando do comando, olha aqui galera, esse é o comando aqui, tá? É o comando Los Hermanos Crazy X, tá bom? Aí nós temos o clã, tá bom? O clã aí, né? Falta 8 pessoas aí pra bater os mil, porque tava mil galera, mas a gente removeu uma galera aí que tava em comandos de outro canal ativo, tá bom? Temos o War, também que tá com a cor muito top, tá um roxo muito insano, tá? E temos o comando VIP, que é um comando exclusivo para membros do canal, tá bom? Então, enfim, tá aí galera, tá? Método era esse, espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece aí que tem que fazer uma modificação no carro, tá bom? Pra salvar, olha só que carro top, insano, mod com a cor mod muito foda Beleza galera? Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto Música